Um homem que vive na Índia, estava passando por uma estrada deserta durante a noite, quando acabou presenciando algo assustador. Não há muitas informações sobre esse vídeo, no entanto podemos ver que o rapaz estava pilotando sua moto por uma estrada escura e isolada, quando de repente se deparou com uma figura muito estranha, vagando pela escuridão. E aí? E aí? E aí? E aí? Como eu disse, não tenho muitas informações sobre o ocorrido, mas a figura vista na mata sinistra, ainda mais se nos imaginarmos passando por situação parecida. Sendo assim me diga uma coisa. Se você estivesse sozinho passando por uma estrada afastada no meio da noite, e do nada se deparasse com uma figura horrenda como essa, o que você faria? Você pararia para observar aquela coisa, ou simplesmente iria embora correndo, sem nem mesmo olhar para trás. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Em uma cidade da Guatemala, há um trecho de uma estrada conhecida como a Cuva do Anjo. Um trecho onde até mesmo os melhores motoristas temem passar durante a noite, e que segundo os moradores locais, é um trecho assombrado por entidades malignas, já que muitos acidentes acontecem no local. Muitos destes acidentes são registrados pelas câmeras de segurança ao longo da rua, e geralmente são acidentes envolvendo um único carro, onde o motorista simplesmente perde o controle de seu veículo. No entanto, alguns dos acidentes também são fatais, às vezes levando à vida de motoristas, que não conseguiram manusear seu carro neste trecho específico e assustador. Embora seja fácil, e até mesmo conveniente culpar o trecho da estrada pelos acidentes, algumas filmagens mostram que esse não é o caso, e que a causa dos acidentes podem de alguma forma estar relacionada a algo sobrenatural. Nesse vídeo vemos um veículo perdendo o controle enquanto passava por esse trecho da estrada. Porém, quando o carro para após a derrapagem, podemos ver uma misteriosa luz branca, que parece emergir do nada no local do acidente. Mesmo que esse acidente possa não ter sido trágico a ponto de levar à vida de quem estava no carro, moradores da região passaram a acreditar que a misteriosa luz branca poderia ser um anjo. Outra teoria sobre isso, é que essa luz poderia ser simplesmente o brilho de um poste, refletido na fumaça que estava saindo do carro danificado. O problema com essa teoria, é que as pessoas disseram já ter visto essa luz misteriosa diversas vezes, em ambos os lados da estrada. Agora veremos o mesmo acidente gravado por uma câmera diferente, só que agora é possível ver uma figura sombria se movendo na estrada, momentos antes do motorista perder o controle de seu carro. Mas o que você acha sobre isso? Será que esse trecho da estrada é realmente assombrado por forças sobrenaturais? E esse brilho misterioso, seria realmente um anjo? Na minha opinião, independente do que esteja acontecendo, seria melhor os motoristas procurarem por uma via alternativa. O vídeo que você vai ver agora, não se trata de algo paranormal, só que mesmo assim isso não o deixa menos assustador. Neste vídeo que foi feito por uma câmera instalada dentro de um carro, vemos o motorista dirigindo por uma estrada escura no meio da noite, durante uma chuva intensa que cai por uma estrada solitária. O vídeo pode parecer comum no início, sem nada fora do comum acontecendo. Só que segundos depois, o motorista distraído de repente vê algo arrepiante, bem ao lado da estrada. Uma pessoa surge do nada, saindo de dentro da mata escura, aparentemente acenando para o rapaz que estava dirigindo. O rapaz decide simplesmente continuar o percurso, acelerando o carro e saindo de lá o mais rápido possível. Particularmente, eu acredito que isso seria apenas alguma pessoa pedindo carona, ou até mesmo que possa estar precisando de ajuda. Mas agora me diga uma coisa. Se você passasse por essa mesma situação, em que você estivesse dirigindo no meio de uma noite chuvosa, e de repente aparecesse uma pessoa na beira de uma estrada deserta querendo chamar a sua atenção. Você por acaso pararia para ver o que estava acontecendo, ou você rapidamente iria embora, sem nem mesmo olhar para trás. Um rapaz estava gravando todo o percurso por onde passava com sua moto durante a noite, e então decidiu pegar um atalho atravessando um antigo cemitério. Infelizmente a câmera se recusa a focar a imagem, nos impedindo de ver com mais clareza o caminho por onde ele passa. No entanto, logo esse vídeo simples se torna algo assustador, quando do nada, isso acontece. Após ter passado pelo cemitério, as luzes da moto de repente iluminam uma misteriosa figura na estrada, que parece estar usando um vestido branco, em meio a escuridão. O rapaz não soube explicar o que viu, mas disse que ficou completamente assustado, pois acredita que não possa ser uma pessoa, afinal o que alguém estaria fazendo na estrada essa hora da noite, completamente sozinha e sem sequer uma lanterna para andar por aí. Imagine estar dirigindo seu carro por uma estrada, e do nada a ver uma coisa arrepiante bem na sua frente. Um motorista dirigia tranquilamente, quando notou uma ambulância pela rua, provavelmente socorrendo alguém que estivesse precisando de ajuda. Mas o que deixou o motorista espantado, pelo menos o suficiente para pegar seu celular e começar a gravar o que estava vendo, foi uma figura sinistra que estava dentro da ambulância, olhando através da janela traseira do veículo. A pessoa que fez a gravação, disse acreditar que aquilo poderia ser um fantasma. Pensando bem, muitas pessoas chegam a falecer dentro de uma ambulância a caminho do hospital, e por isso acho que aquilo visto por ele, poderia realmente ser o fantasma de alguém, e até mesmo quem sabe o de uma pessoa falecendo naquele exato momento, enquanto estava sendo socorrido. Inclusive, eu já mostrei anteriormente outro vídeo, onde vemos algo assustador dentro de uma ambulância em movimento. Mas me diga o que você acha sobre isso? Você acha que aquilo poderia ser realmente um fantasma, ou você acha que aquilo se trata de algo completamente diferente? Um rapaz estava dirigindo por uma estrada mexicana durante a noite, quando acabou vendo algo muito, muito estranho. Ele estava sonolento, e por isso acredita que aquilo visto na estrada poderia ser apenas ilusão. Porém intrigado, ao chegar em casa ele decidiu checar a gravação feita pela câmera instalada no veículo, e viu que aquilo visto por ele, se tratava de algo mais real do que ele imaginava. Uma mulher usando um longo vestido, passa correndo pela rodovia altamente movimentada. O rapaz que fez a gravação, acredita que essa mulher misteriosa poderia ser um fantasma, já que segundo ele, nesse trecho da estrada ocorrem diversos acidentes de carro, onde inúmeras pessoas perderam a vida tragicamente. Mas o que você acha sobre isso? Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou se trata de alguma pessoa com problemas mentais, ou até mesmo precisando de ajuda? Mirtulsa Ross é uma jovem atriz, cantora e compositora muito famosa nas Filipinas, que acabou passando por algo no mínimo estranho. Em uma noite, ela e sua equipe estavam passando por uma estrada isolada, enquanto voltavam para casa de um evento na qual tinham participado. Essa estrada é conhecida como um local extremamente assombrado, pois se trata de uma área onde muitas pessoas infelizmente perderam a vida, devido a tufões que ocorrem frequentemente pelo local, e por isso seus espíritos permanecem assombrando o lugar. E como eu disse, a atriz e sua equipe estavam passando por essa estrada tenebrosa, quando acabaram presenciando algo assustador. As pessoas no veículo juram que viram o que parece ser um pequeno garotinho, sentado no meio da estrada com as mãos sobre o rosto, como se estivesse chorando. Eles inclusive pararam o carro mais à frente na estrada para checar a gravação, mas ao invés de um garoto chorando, a câmera registrou apenas uma estranha figura branca, parada no meio da estrada. Algumas pessoas que viram a gravação, dizem que aquilo visto por eles, poderia ser apenas uma ilusão causada por objetos jogados na estrada em meio ao escuro. Só que mesmo assim, eles continuam convencidos de que aquilo que viram na estrada era o fantasma de um garotinho, afinal o que uma criança estaria fazendo sentada, sozinha em uma estrada perigosa no meio da noite. Mas e você, no que acredita? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL